Mais de 97 mil gaúchos e gaúchas têm esse direito. Por óbvio, teriam perdido em julho, por ter perdido o lapso temporal, ter perdido o prazo. E foi uma ação muito rápida a nossa, da Secretaria, junto ao Ministério. E por óbvio, com a sensibilidade do ministro Ronaldo Nogueira, gaúcho, ministro Ronaldo Nogueira, que conseguiu viabilizar e prorrogar da data de 28 de julho a 31 de agosto. Então você, gaúcha e gaúcha, que trabalhou no ano de 2014, que tenha tido sua carteira assinada, que seja um mês no ano de 2014, você é detentor desse direito. Então procure também o CINE, procure a Caixa Econômica Federal para viabilizar. Isso é um direito seu adquirido e que vá fazer isso, que saque você também, que está tendo acesso a essa informação de vida com seus amigos conhecidos, que é de grande importância.